E não está se passe, não está claro para se passe também para Belkis na MFK. Para Belkis, o sepa que está na sede de MFK, está bem encontrando cabeça-cabeça junto com o povo soberano para o quarto partido com a Buenocchi por Yamanamés ganador de eleição 2012. Adelante, Belkis. Em verdade, Bob Harnes e Aileen Lohmann não estão aqui para ser sede de MFK, sede de líder político, Eric Scott, junto com o meu colega Adelma. Adelma, nossa, o que é hoje? De Antony Godet, de FOL. O que é a primeira reacção que nós acabamos tendo hoje? Personalmente, eu não me sou a sua surpresa. No momento, como líder, o partido não está conseguindo meter o objetivo com a Buenocchi para o mês, eu tenho que sacar a conclusão. Eu quero que você está apropriado. O senhor Godet passa uma trajetória, nós torna a sua história. Ela luta, mas o povo, obviamente, não quer. Então, eu quero que você, em inglês, o escrito foi na pílula. E... O senhor Godet, o senhor Godet, o senhor Godet, o senhor Godet,